Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, é um privilégio estar aqui falando com vocês também. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem o conteúdo. É muito importante ter você aqui sempre conosco. Eu fico muito satisfeito por isso. E hoje a gente vai falar sobre uma pergunta de um aluno que eu achei muito interessante para trazer para o canal. Ele me perguntou assim, doutor Vinícius, o que não pode faltar num tratamento para desbiose? Então a primeira coisa precisa de um diagnóstico. Então localizar a desbiose. Então o tratamento de desbiose de boca é diferente de um tratamento para desbiose de estômago, que é diferente de um tratamento para desbiose de delgado, que é o cibô, que é diferente de um tratamento para desbiose de cólon e para desbiose de vagina. Ou seja, localizar a desbiose é muito importante. E dentro desse tratamento é muito fácil de entender. Então o que precisa é de um antibiótico, ok? Para que? Para eliminar as bactérias invasivas, os patógenos, os parasitas. O que é um parasita? É aquele ser vivo que utiliza a sua energia para ele, ele rouba a sua energia, rouba os seus alimentos e de quebra ainda te faz mal. Como é que ele faz isso? Liberando uma série de toxinas, seja a nível intestinal, seja a nível de corpo mesmo, por via sanguínea, por via linfática, ou seja, as toxinas adentram o seu organismo e te causam mal, ou seja, ele come o que era para ser seu e ainda excreta uma série de substâncias que vão inflamar o seu sistema nervoso central, vão inflamar os seus asos sanguíneos. Então é tudo de ruim ter um parasita. E a gente precisa diminuir esses parasitas. E aí tem quatro tipos de antibióticos, tá? Então eu tenho antibiótico-terapia passiva, que é aquela que não funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma infecção urinária e aí vou tratar com antibiótico que essa bactéria é resistente. Esse antibiótico é passivo, não funciona. Isso acontece com o tratamento natural muito menos. Por quê? É muito difícil você ver uma resistência a um antibiótico natural. Você não vê isso na natureza. Por quê? Porque a natureza, ela utiliza uma série de substâncias, principalmente quando eu uso os óleos essenciais. Então, o tratamento assertivo é aquele tratamento que resolve o problema. Qual é a vantagem do tratamento químico? Ele é muito eficiente. Quando ele mata, ele mata e mata rápido. Então você precisa de 5, 7, 14, 21 dias no máximo para resolver. O tratamento natural você precisa de mais tempo, pelo menos 21 dias. Geralmente 60, 90 dias. Então o tratamento agressivo, que é o próximo, é aquele tratamento que faz o quê? Que atrapalha as bactérias boas. Ele mata os micro-organismos comensais e o mais importante, ele mata os micro-organismos simbióticos. Então simbiótico significa sim para a vida, significa favor da vida. Então são organismos que vivem em conjunto. Por exemplo, muitas bactérias no meu organismo produzem uma série de vitaminas que eu preciso, como a vitamina B12 e a vitamina K. Então essas bactérias são simbióticas com o meu organismo. Eu ajudo elas e elas me ajudam. Então existe uma cooperação mútua. Você não consegue viver sem elas. Se por algum motivo você perder todas as bactérias simbióticas do seu intestino, você vai ter graves problemas. Então eu não quero um antibiótico agressivo. E eu tenho o tratamento que é agressivo e passivo. Esse é o pior de todos. Que é o quê? Quando você escolhe um antibiótico que não mata a bactéria que está te prejudicando e ainda mata as boas. E aí o que acontece? A ruim aumenta mais ainda. Por quê? Existe uma competição por substrato. Então o que não pode faltar no início de um tratamento? Uma antibiótico terapia assertiva e não agressiva. É muito importante isso. E eu só consigo isso com tratamento natural. Não tem jeito. Então a gente fala assim, ah, planta é um tratamento alternativo. Não, isso não existe. As plantas sempre foram o tratamento principal. Inclusive tudo que se tem hoje é cópia da natureza. Você vai ver análogo de LP1 começou estudando a barba de um lagarto, metformina, arruda caprina. Qualquer medicamento que você possa imaginar nesse mundo é uma cópia de algo que tem na natureza. O homem, ele vai, ele olha para a natureza e ele faz um composto que não é natural, mas que é parecido com o natural. Então a medicina, ela sempre foi e sempre será baseada em plantas. Não tem jeito. Aceita que dói menos. E a gente está cada vez mais distante da medicina natural. Aí veio a desbiose justamente para quê? Para acabar com esse negócio. Porque não tem como você melhorar uma microbiota intestinal usando um tratamento agressivo ou agressivo passivo. Que é o quê? Aquele H-pilore ultra resistente que já não mata com nada e que você continua fazendo antibióticos que só vão matar as bactérias boas. Ou o super crescimento bacteriano intestinal, você vai usar um antibiótico chamado rifaximina, que não é absorvido, mas ele é um antibiótico de largo espectro. Ou seja, mata tudo. E aí você diminui a quantidade de bactérias simbióticas. Então isso também não pode faltar. E mais o que não pode faltar? Um tratamento para reduzir a quantidade de alimentos disponíveis para as bactérias ruins. Que é o quê? Fazer um exame chamado coprológico funcional das fezes, ver o que esse paciente não digere e prescrever uma enzima digestiva que seja de acordo com aquele processo. Então, por exemplo, se eu tenho má digestão de amido, por que eu vou usar sal biliar? Se eu tenho uma cirurgia de vesícula, mas eu não tenho dificuldade de digerir gordura. Eu digiro gordura muito bem. Não existe gordura nas minhas fezes. Por que eu vou fazer sal biliar? Eu preciso fazer um diagnóstico para saber o quê? Qual é o problema? Então, se o problema é má digestão de proteínas, provavelmente você tem um problema no estômago. Uma hipocloridria. Uma desbiose de estômago. Se você tem dificuldade de digerir amido, a amilase, ela começa na mastigação, na boca. Se você tem doenças autoimunes, síndrome secas, que é a síndrome de Jogre, você não secreta a amilase na saliva. E também no secreto lá no pâncreas. E aí você tem uma diminuição da digestão de amido. Você se sente sempre estufado, principalmente quando come arroz, quando come pão. Então você vai precisar o quê? Fazer uma enzima chamada amilase. Então, mais uma vez, precisa do diagnóstico. Então, protocolo com probiótico, glutamina, reduzir os... Isso aí não funciona. Isso vai funcionar para a gente nova que qualquer coisinha já melhora. Mas para aquele paciente que já tem uma desbiose grave, instalada, com biofilme bacteriano, com placa mucóide. O que é isso, doutor Vinícius? São estruturas de bactérias que são formadas dentro dos nossos intestinos. São comunidades organizadas que têm candida, têm herpes, têm ischerichia coli, têm H. pylori. Todo esse bando que vive atacando, vive consumindo, vive enfraquecendo o nosso corpo. Então, eles se organizam e montam uma estrutura que é difícil do antibiótico chegar. Então, precisa também remover isso. As enzimas digestivas também ajudam a fazer isso. Então, a ideia toda hoje desse vídeo é passar para vocês a importância de se fazer uma antibiótico-terapia natural no tratamento da desbiose intestinal. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, ativa o sininho. E o mais importante, seja um seguidor do nosso canal. A gente vai ficar muito feliz e sempre vai construir um vídeo com a maior quantidade de informação possível, especialmente para você. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto